Bom dia pra você, viu, professor Washington Gurgel? Bom dia a todos que estão aqui acompanhando o Balanço Geral Manhã, desta quinta-feira. A nossa equipe fala ao vivo aqui da rua Tapiaçu. Nós estamos no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife. Foi exatamente nessa rua que esse fato aconteceu e tudo foi registrado por câmeras de segurança. As imagens, elas mostraram quando uma eletrotécnica de 20 anos, ela tinha saído da empresa onde ela trabalha, que fica instalada aqui nessa rua, e aí ela veio na direção do carro dela. O carro dela estava estacionado aqui nesse ponto. A partir do momento que ela chegou aqui, ela observou que dois homens, dois meliantes, dois criminosos, eles estavam em duas bicicletas, andando aqui nessa rua, na rua São Cristóvão, que fica bem aqui ao lado. A partir do momento que eles passam aqui na rua, bandidos que são, eles notaram a presença dela aqui e deram a meia-volta. Ela percebeu a situação e já tentou retornar para a empresa, mas aí não deu tempo. Esses bandidos, eles fizeram a abordagem nela para tentar levar o carro, que é de propriedade dessa eletrotécnica. E aí a gente vai conversar com ela agora. Ela não vai ser identificada, ela vai ficar de frente para mim, de costas para a câmera, que está aqui com o nosso Felipe Ferreira. Vamos chegar nela aqui, para conversar com ela. A gente baixa um pouco a câmera agora, para a gente poder preservar, claro, por uma questão de segurança. Eu queria que você explicasse para a gente, naquele momento que você tinha chegado no carro para guardar um objeto, você percebeu a chegada desses dois bandidos, que eles estavam olhando uma situação estranha, seria isso? Conta para a gente, bom dia. Eu observei que eles estavam passando, mas normalmente é uma situação comum, pessoas passando por essa avenida. Sendo que as mesmas pessoas que passaram, estavam retornando. Então, isso eu estranhei. Então, eu tentei retornar o máximo, mais rápido que eu consegui, mas infelizmente não foi rápido o suficiente. E aí eles te alcançaram e te abordaram? O que é que eles falaram? Eles não falaram nada. Eu já tinha praticamente entendido que era um assalto, mas inicialmente eu achei que eles queriam o meu celular. Aí eu segurei a chave do carro e eles ficaram tentando puxar da minha mão. Aí eu entendi, eles queriam levar meu carro. Aí eu segurei a chave do carro entre as pernas. Aí eu acabei caindo no chão, aí eles conseguiram quebrar o chaveiro, pegar a chave. Pode falar. E aí, a reação dela foi uma reação que muita gente pode falar, né? A gente recomenda, inclusive, não, não se pode reagir a assalto, não se pode, tudo. Mas o instinto do ser humano, na hora que isso acontece, ninguém sabe o que é que pode sair nessa situação. Ela ficou desesperada, resistiu a entregar essa chave e teve um certo momento que ela até subiu no carro para impedir que esse veículo fosse levado. E nesse momento, esses criminosos, esses bandidos, Gugel, eles partiram para a violência de uma maneira horrenda.